Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha a partir de agora sim comunidade. Quero mandar um alô especial para as cidades vizinhas, alô Soretama, Rio Bananal, município de Aracruz. O pessoal tem interagido, participado sempre conosco. Um abraço muito especial para todos vocês e obrigado pela audiência e pelo carinho. Hoje no nosso programa tem classificados, você fazendo um negócio aqui pela TV Sim. Também o Solidariedade, vamos falar sobre a Casa da Benção. Gente, olha, essa semana o programa está super legal, porque essas matérias que vão ao ar durante a semana da Casa da Benção, gente, é muito legal, vale a pena você curtir. Também tem uma menininha, mandaram um zap para a gente aqui de uma menininha fazendo homenagem e falando da importância de nossas mães. Lindo, 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 daqui a pouquinho você acompanha aqui no nosso programa. E também no quadro Minha História, Luciléia Zanon. Vai falar um pouquinho da intimidade, da vida dela, da família. A Luciléia que é uma pessoa muito querida, muito conhecida aqui no município de Linhares. E hoje tem sorteio da promoção Mãe, Você é uma Diva, realizada aqui pela Rede Sim. Maior sucesso. Atenção, mulherada, atenção, pessoal que está participando da promoção daqui a pouquinho. Super prêmio. Um dia assim de diva, né? Um dia de princesa aí para a mãe sortear daqui no nosso programa. Tem perfume, tem sapato, tem roupa, tem limpeza de pele. Tem um monte de coisa bem legal. E você que está participando pode faturar, ok? Eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia, pessoal que está completando em idade nova. Que Deus abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria para cada um de vocês. O Dedé Santana, aniversariante famoso. Dedé Santana completando hoje 80, 8.0. Está novão, está inteirão aí, né? A Isabela Scalabrini, 59 anos, 59 anos, jornalista, ela é global. Quero mandar um abraço especial para você de casa. É, você que está aí acompanhando o programa, você mesmo aí da poltrona, que Deus esteja lhe abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. A Marinete Graciliano do bairro Shell, que está completando em idade nova. O Heitor dos Anjos Fragino do bairro Canivete, 6 aninhos. Heitor, super beijo para você, cara. A vó Iná Maria da Silva, lá do bairro Interlagos. Renatão, manda um alô para nós aí, 7.0. Vó, Deus que te abençoe, um super beijo. A vó Laurita Nascimento, de Aquino, também, completando idade nova hoje. E eu quero mandar um alô para a galera do Facebook, pessoal do Face, que interage, que participa conosco. A Juliane Siqueira, lá do Face, que participa conosco, através do Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, programa Renato Rangel, da Rádio Cultura, você pode interagir. A Beatriz Zucchi, alô Bia, olha só que foto bacana. Também, deixa eu ver aqui, pode girar, vai girando para mim. A Isabelle Meregueti, está aqui na Isalete Meregueti, está aqui na tela. A Letícia Rocha, também a Eliana Rangel, essa é parente. Está aparecendo de parente aqui, bicho. A Estela Biancardi, também a Larissa Tótola, a Carla Oliveira, o Fabrício da Silva, também a Jaque Silva. Alô, Jaque, alô, show de bola. Também a Nilza Vitoriano, olha só que chapéu, o que é isso? E a Letícia Capelini, pessoal que está completando a Idade Nova, que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria para todos vocês que curtem o nosso programa. Documentos encontrados, olha, tem um monte de documento que chega para a gente aqui na emissora, e aí você de casa pode ajudar a identificar o pessoal. O Raí Lopes de Jesus, atenção Raí, a sua RG Identidade está aqui conosco, você pode passar aqui na portaria da emissora em horário comercial. Também o Rubens de Souza Araújo, RG Identidade, atenção Rubens, alguém que conheça, dá aquele toque nele, pode passar aqui na emissora e apanhar os documentos. Minha gente, eu recebi aqui pelo Zap uma imagem, eu não sei nem qual é o nome da menininha, mas o pessoal mandou para a gente uma imagem bem bacana, é para essa câmera aqui agora, uma imagem bem bacana de uma menininha fazendo homenagem às mamães. Preste atenção, olha que lição que ela dá para a gente, para cada um de nós, preste atenção Raí. Muita presente, dá beijinho, faz carinho, muita gente se emociona e até chora, outros ri à toa, feliz da vida. Mãe, é uma palatinha bem pequenininha, mas de um valor tão grande. Eu sou bem pequenininha e amo muito minha mamãe, por isso eu a respeito e sempre obedeço, pois quero vê-la feliz, mas eu já vi muitos filhos dizendo coisas feias para as suas mães. Que coisa feia. Eu acho até que eles estão com a amnésia, sabe aquela doença que faz a gente esquecer das coisas. É verdade, mas acho que eles esqueceram que foi a mamãe com muita paciência que ensinou tudo que eles. Ensinou a falar, a andar, que preparou a comidinha gostosa, cuidou sempre das suas roupas sempre limpinhas, ajudou na tarefa da escola, ficou noites inteirinhas, acordada, cuidando quando ele estava doentinho e que fazia tudo isso com muita alegria. Para as mães, nós somos como príncipes e princesas. E princesas, agora silêncio, preste muita atenção que eu vou dar um recatinho. Mãezinha, se o seu filho é mal agradecido e lhe trata mal, não fique triste, pois a desusalidade recompensa. E se você é como Sara ou Ana, que ainda não tinham seus trapecinhos, não fique triste também, apenas confie em Deus. Bom, de qualquer forma, saibam que a principal missão de vocês, mãe, é ensinar aos filhos as preciosas lições que Deus nos deixou através de sua palavra que é a Bíblia Sagrada. E vocês, filhos e grandões, que já são grandões, tenham paciência com as suas mãezinhas, pois vai chegar um dia em que vocês sentirão tanta sol, tanta saudade, tanta vontade de abraçá-la e talvez ela não estará mais aqui. Então, façam como eu. Abraçem, beijem e digam um milhão de vezes. Mãe, eu te amo, 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 eu te amo. O que você está fazendo aí? Corra! Levante daí, vai dar um abraço na sua mãe. Muito gostosa, fala a verdade. Agora um recado para você. O que você está fazendo aí que você ainda foi dar um abraço, um beijo na sua mamãe? Pode ir agora mesmo. Minha gente, olha, daqui a pouquinho nós estamos de volta, tem solidariedade. Solidariedade, eu preciso da sua ajuda aqui no nosso programa. É rapidinha, pá e bola! De volta aqui no Sim Comunidade e para toda a região. Gente, olha, esta semana no quadro Solidariedade, agora eu quero falar para você que está aí acompanhando o programa, quero olhar nos seus olhos. Nós temos uma entidade, uma entidade bem bacana, bem simples. Tudo lá é reciclado, tudo lá é aproveitado das ruas e tal. Atende a 17 homens, pessoas com problemas com bebida, com drogas, enfim, e que estão se recuperando na Casa da Benção. Preste atenção. Olá pessoal de casa, hoje no quadro Solidariedade, aliás, nesta semana nós vamos fazer uma campanha especial para ajudar o cantinho da benção. A Casa da Benção fica aqui perto do presídio, aqui no Jardim Laguna, perto do presídio aqui em Linhares. E eu estou com o meu amigo Zé Dalorto, esse cara é fantástico, guerreiro, lutador, cara muito bom. Pensa numa pessoa boa, né? É um cara. Inclusive, nossa galerinha está aqui, né? A galera está aí. A galera está todo mundo aqui. Gente, olha, por que nós estamos aqui? Eu quero fazer um apelo para todas as pessoas que estão acompanhando aí o programa, que a gente possa estar ajudando, aqui a Casa da Benção, é uma casa de recuperação de pessoas que estão na rua. Dependência química. Dependência química que leva a pessoa, às vezes, a estar na rua. Então, a gente está trabalhando para acolher essas pessoas no dia a dia, na medida que a gente pode. Mas, porém, a gente precisa de uma ajuda do povo de Linhares. Gente, olha, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui no sofá. O Zé falou assim, Renato, esse sofá, ele foi recolhido da rua. Foi, a gente recolheu... Esse não, esse, todos os outros. Todos eles, o móvel, todos foram recolhidos na rua na época de Natal, que as pessoas compraram novos e jogaram esses fora. Fora. Esse sofazão que está bom, está gostoso aqui. Passou recolhendo e deu uma limpeza nele e estamos usando na igreja aqui. Legal. Nós estamos na igreja aqui da instituição e a gente precisa de ajuda, gente. O Zé... Hoje você tem quantas pessoas aqui, Zé? Hoje tem 17 pessoas, entendeu? Porém, se a gente tivesse condições, a gente teria mais de 30, porque tem pessoas precisando. Porém, a gente não pode pegar que a gente não consegue dar suporte para essas pessoas de alimentação e isso. A parte de saúde, o posto do Jardim Laguna nos atende. Quando não dá para resolver ali, eles enviam para o HGL e a gente, na parte da saúde, tem isso aí. Tem suporte. Gente, olha, o que a gente precisa aqui na casa, Zé? Fala para mim. A gente precisa de alimentação, roupa de cama, roupa para as próprias pessoas que chegam sem roupa. Geralmente são homens. Geralmente não, é só homem. É só homem. A casa só trabalha com homem. Então precisa... Às vezes a pessoa tem aí uma toalha em casa que não usa mais. Toalha de banho, toalha de rosto, material de higiene pessoal, sabonete, escova de dente, pasta. Essa galera que está aqui, gente, eles querem ter uma nova oportunidade. E o Zé, com a ajuda do Papai de Céu, esse cara aqui é um cara muito guerreiro. Você assumir a responsabilidade de todas essas pessoas na marra, sem grana, sabe, com muita dificuldade, não é fácil. Zé, eu tiro o chapéu para você. Porque, Renato, a gente vê uma pessoa lá no fundo do poço, entendeu? E você só tem condições de fazer uma coisa, estender a mão para ela. Porque muitas pessoas olham, mas não fazem nada. Então a gente precisa de estender, porque todos nós estamos sujeitos no decorrer da nossa vida a ter uma queda. Qualquer um, qualquer empresário, ele está sujeito a ter uma queda. E perder tudo. E perder tudo e ficar numa situação difícil. E se não tiver ninguém que estenda a mão, acontece algo pior como a gente vê aí na rua. Pessoas se matando dia a dia. Bacana, bacana. Telefone de contato para quem quiser ligar, conversar com o pessoal da instituição. Atenção você de casa, fica aqui próximo ao presídio aqui do município. Atenção as igrejas, atenção entidades, atenção famílias. Você reúne na rua aí, junta alimentos, junta roupa. Entre em contato com o nosso programa 3373-2000-996920202. É nosso zap. E o telefone aqui da instituição, Zé? O telefone aqui é 9964-59355. Casa da Benção. Então, pessoal de casa, quem puder nos ajudar durante toda a semana, a gente vai estar falando dessa benção maravilhosa aqui no nosso programa. Lembrando aí, Renato, que a gente está pedindo porque nós não temos ligação com o governo, nós não temos ajuda. É na marra. É, é um trabalho assim de... Na luta. De vontade mesmo. Na fé. É, na fé. A gente está pela fé. Maravilha. Pessoal de casa, solidariedade é aqui no nosso programa. Lindo, 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 lindo o trabalho do Zé Dalorto. E você pode ajudar, você de casa. Aliás, eu quero olhar nos seus olhos. Nos ajude. 3373-2000-996920202. É o nosso zap. E você que está acompanhando o programa em casa, nos ajude, por favor. Durante toda a semana, a gente vai estar falando de cada cantinho lá da instituição. Muito simples, mas que tem um coração imenso e maravilhoso para ajudar muitas pessoas. Bom, eu quero mandar alô de zap. Você que está interagindo conosco, vai mandando aí 996-920202. Você manda a sua foto e interage conosco. A Clarice, a Fona, a Zé Linha e também a Tatiane, lá do bairro Araçá. Olha só que quarteto. Bonitas as meninas lá no Araçá. Também a Isabel, do bairro Interlagos. Olha, o Bel está lá acompanhando e aí já faz o selfie aí, mandando aqui para a gente, lá na TV, direto conosco. Um abraço muito especial para a Bel. Também o Matheus e a Rosa, do Pontal de Ipiranga. Eles casaram lá no Pontal. Renato, nós estamos acompanhando o seu programa. Manda alô para nós. Então, um alô para vocês aí, o Matheus e a Rosa, lá no balneário do Pontal de Ipiranga. A Adriana, do bairro Interlagos, também fez selfie. Legal, legal, legal. A Raíssa, lá de Jacopemba, município de Aracruz. Alô, meus amigos de Aracruz, um abraço para todos vocês. A Sara, do bairro... Ah, não, a Moa. Está aqui a Moa, aqui lá de Soretama. Estou pulando aqui a Moa. Moa, do município de Soretama. A Sara, do bairro Interlagos, que também fez selfie. Olha lá. Eita, nós. Beijo, processará. O Gustavo e a Fernandinha, lá do centro da cidade, mandaram aquele alô para a gente. Também, a Luísa e o Benjamim. Essa dupla aí, a avó. Vó Coruja é uma coisa, né? Ela mandou para a gente uma foto. Eles são lá dos Estados Unidos, do Arizona. E aí, a Luísa e o Benjamim. Olha só que foto bacana, com os patinhos. Legal. Também, o David e a Mari, do bairro Linhares 5. Olha aqui, casal bacana. O Marlon, do bairro Planalto. Show de bola. E fechando com o Leonardo e Danilo, do bairro Shell. Show, show, show. Eu quero agradecer. Pode trazer para mim. Eu quero agradecer a você de casa, que interage conosco, pelo zap 996-9202-0202. Minha gente, hoje, numa homenagem especial, para uma pessoa assim, muito querida, muito bacana. É a esposa de um grande amigo meu, que é o Guerino Zanon. Que é deputado estadual e é secretário de esportes aqui do Estado do Espírito Santo. A Luciléia Zanon, ela abriu as portas e recebeu a gente com muito carinho. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Minha História, que é um quadro específico, para a gente falar um pouquinho da história de cada uma das pessoas que a gente entrevista aqui no programa. Hoje, a Luciléia Zanon vai falar um pouquinho da vida dela, da família, coisa e tal. Olá, Luciléia. É um prazer estar aqui na sua casa, né? Fazendo, batendo esse papo contigo. Fala um pouquinho da sua história para a gente. Olá, Renato. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer recebê-los aqui em casa. Bom, a minha vida não é muito diferente da maioria das mulheres de hoje em dia. Eu nasci aqui em Linhares mesmo, no interior do município. Sou casada há 33 anos com o Goerino Zanon. Tenho três filhos, o Fausto, o Saulo e o Regis. Tenho um casado, que é o Saulo, com uma pessoa maravilhosa, que é a minha nora, Luciana. E, assim, durante 32 anos, eu me dediquei às atividades educacionais da nossa família. Desde que eu e o Goerino nos casamos, nós adquirimos uma escola. E, até o ano de 2014, eu fiquei à frente da administração, da gestão dessa escola. Falando nisso, aproveitando, Lucila, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Como é que surgiu esse lance de escola, cara? O Goerino é professor. E você? Como é que foi esse lance? Ou você, isso surgiu para ele e você acabou absorvendo e tal, e tocou. E a Luciléia faz o maior sucesso como empresária aqui no município, todo mundo conhece. Então, quando eu e o Goerino nos casamos, Goerino já era, já atuava na educação, ele já era professor. Já trabalhava aqui em Linhares, em uma escola particular. E surgiu a oportunidade de adquirirmos o Colégio Cristo Rei, na época, que era de uma sociedade, que eles estavam se desfazendo e queriam passar o colégio para outras pessoas. Então, surgiu essa oportunidade. O Goerino, nós abraçamos a causa, compramos a escola e aí, durante 33 anos, praticamente, eu trabalhei na escola. Goerino, no início, claro, ele foi o cabeça de tudo, sempre com muita habilidade na área da educação. Só que, em 96, ele resolveu se dedicar à política. E, a partir daí, eu acabei tocando os negócios na área da educação. Também, nesse intervalo de tempo, a gente adquiriu uma faculdade. Durante 16 anos, nós também tivemos a Unilinhares, que depois foi, nós também vendemos, que hoje é o Grupo Pitágoras. E aí, você, então, acabou assumindo esse bastão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser empresária, esposa, família, filhos. Como é que você divide esse tempo todo, Lucila? Então, hoje eu acredito que, hoje eu acho que, assim, eu tenho um pouco mais de tranquilidade. A escola sempre tomou muito tempo, então, sempre foi... A gente tem que saber administrar esse tempo. Durante muito tempo, a gente trabalhou muito. Nós trabalhávamos 15 horas por dia, né? Eu e Goerino e, assim, como... Então, foi uma época que a gente tinha, assim, tinha que tocar os negócios com o filho pequeno, com casa para administrar, com muitos empregados, muitos professores, muitos funcionários. Mas eu acho que isso tem que ter uma cumplicidade muito grande. Eu acredito que a gente tem que saber colocar o que é prioritário. Na época que os filhos estavam muito pequenos, a prioridade realmente sempre foram os filhos, né? Cuidar da família, mas eu nunca deixei também de contar com o apoio, principalmente, de Goerino e de pessoas que sempre colaboraram comigo em casa, sempre tivemos bons profissionais na nossa escola, na faculdade. Então, você vai, né, administrando esse tempo. Interessante a gente ouve a Lucilaia falar. Ela e o Goerino, eles se fundem, né? É uma coisa bem bacana. Você está sempre falando do seu marido e tal. O Goerino todo mundo conhece, é deputado estadual, foi prefeito por várias vezes aqui no município de Linhares. Uma pessoa muito querida aqui no município. Lucilaia, eu gostaria que você, para a gente finalizar a nossa entrevista, gostaria que você falasse de uma pessoa, assim, muito especial na sua vida. Pode ser alguém da sua família, pode ser um grande amigo, alguém que fez parte, assim, do seu caráter. Ah, hoje eu sou a Lucilaia Zanon, sou uma empresária, ou sou uma mãe dedicada. Seus filhos são maravilhosos. Aliás, quero mandar um alô para os meninos, né? O Fausto, o Saulo, o Regis. Quem foi, assim, ou... Eu sei que várias pessoas passaram pela sua vida, mas uma pessoa, assim, especial que você gostaria de falar, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o seu esposo, quem você quiser. Eu sei que tem várias, mas uma pessoa que você... Ah, Renato, agora essa pessoa foi muito importante na formação do meu caráter, hoje eu sou o que sou devido também à participação dessa pessoa na minha vida. É, a gente sempre, nesses momentos, você se reporta principalmente ao pai e mãe, né? Que, assim, sempre nos deram a base, né? De ética, de moral, de saber o que é certo, o que é errado, saber o momento certo de você se procurar, né? Colocar o seu pensamento, colocar as suas palavras. Então, pai e mãe, na verdade, assim, né? É o fundamento de tudo. Mas eu sempre tive, assim, graças a Deus, eu sempre tive Goerino como, assim, como aquele apoio, né? Ele sempre foi aquela pessoa que, quando a gente começou tudo, né? Ele foi... Quando eu não entendia nada de educação, na verdade, porque a minha formação é economista, eu me formei em economia. Então, assim, eu tive que ir lidando, aprendendo com essa área de educação. Então, assim, Goerino sempre foi aquele companheiro, né? A gente tem uma cumplicidade muito grande em tudo, porque ele me ajuda, eu ajudo ele, ele ajuda muito em tudo que a gente faz. Então, é... E, assim, eu queria também deixar um abraço muito grande pra minha mãe, né? Eu já não tenho mais pai, mas eu tenho minha mãe. Vamos falar sua mãe, como é que é o nome dela, Luciléia? Então, minha mãe é Arlete. Ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, que, assim, sempre me ajudou muito. Inclusive, me ajudou a criar meus filhos. E, assim, sempre me deu esse apoio pra que, né, eu pudesse ter a minha vida empresarial, né? Eu quero agradecer a Luciléia por ter participado do nosso programa, Quadro Minha História, uma história bem bacana. Eu acho legal esse lance de você dividir com o Goerino, né? Essa família bacana, legal, linda. Apesar de todos aqueles embates, todas as dificuldades que vocês passaram, desde de muito novo ainda, quando começou no casamento. Todas as dificuldades e hoje tá junto, bacana, legal, feliz. Isso é muito bom. Deus que abençoe você. Obrigado pela sua entrevista aqui no programa. Obrigada a você, Renato. Obrigada ao espaço, né, que a TV Sim está me dando. E, assim, é muito bom a gente poder, né, chegar em algum momento da vida e poder passar a experiência que a gente teve, né, que, assim, que a gente consegue, se você tiver, se você tiver consciência de tudo, se você tiver uma preparação, você consegue ser mãe, ser dona de casa, ser empresária, ser uma esposa, ser uma pessoa que colabora com a sociedade. Então, assim, depende muito da pessoa querer. Eu falo, assim, que quando você quer, você consegue. E hoje, no quadro Minha História, Lucilé Zanon, participando aqui do nosso programa. Legal, né, esse papo bem bacana. Luciléia, muito obrigado por ter aberto aí as portas da sua casa para nos atender. Um grande abraço, brigadão mesmo. Daqui a pouquinho de volta, eu tô super atrasado aqui no nosso programa, tem sorteio desta promoção super bacana que a Rede Sim está fazendo aqui com as mães. Daqui a pouquinho, rapidinho, é pá e bola! Ok, de volta aqui no Sim Comunidade na promoção. Mamãe, você é uma diva. Mamãe, você é uma diva. Nós temos aqui esta super promoção da Rede Sim que você ligou, interagiu, participou conosco. Deixa eu mexer aqui, deixa eu... Ah, deixa eu ver aqui quem vai faturar conosco. Quem vai faturar conosco. Mariana Comete, Mariana Comete, ela não mandou para a gente o bairro, mas está valendo. Vamos lá, o telefone é o 99501 final 90. Deixa eu repetir. Mariana Comete do 99501 final 90. Faturou. Olha, tem roupa, sapato, perfume, joia, limpeza de pele. Tem um monte de coisa bem bacana. Tem jantar, um monte de coisa para você, tá bom? A Mariana Comete. Um grande abraço, brigadão pela audiência, pelo carinho. Você de casa, amanhã, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Tchau, pessoal!